Oi gente, eu sou a doutora Clé aqui da Vila Prudente, estou 23 anos aqui na Praça Padre Damião e vou ser sincera, eu sempre vi a Edir Salles trabalhando muito e mesmo sem ter um vereador de cabeça, mas sempre quando eu ia votar me vinha o nome da Edir Salles então a gente vê que se a pessoa está em todos os lugares, ela está trabalhando e é isso que me vem na mente na hora de votar e eu voto nela Outra vez 55, 1, 2, 3, somos todos Edir Salles Outra vez Edir, Edir